Seu Assis teve os dois pés amputados por causa do diabetes. Ele sempre vai ao Hospital de Urgências de Goiânia fazer os curativos, mas hoje ficou assustado com o que viu. Foi um dos piores dias que eu já vi isso aqui. Segurança, médico, outras pessoas, funcionário, não estão recebendo. Esse vídeo feito pela acompanhante de um paciente mostra a situação do hospital por dentro. Muita gente espera há dias por cirurgia. Esse rapaz está esperando desde sexta-feira. Conseguiu para hoje, mas foi cancelado. Não está tendo forro de cama, não está tomando banho. Já tem aproximadamente de dois a três dias sem tomar seu banho. Aqui no hospital, as áreas que são terceirizadas, como segurança, limpeza e recepção, estão só com 30% de funcionamento. Falta combustível para os carros e oxigênio para o tratamento dos pacientes. Na semana que vem, uma nova OES vai começar a administrar o hospital, que é um dos maiores do Centro-Oeste. A OES, que administrava o Hugo, decidiu deixar a gestão do hospital porque precisa receber cerca de 13 milhões de reais da Secretaria Estadual de Saúde. O valor é referente aos meses de setembro e outubro. Sem maqueiros para fazer o transporte de pacientes, este homem precisou carregar a mulher que chegou passando mal. Fátima esperou mais de seis horas para conseguir uma cadeira de rodas para levar o irmão que recebeu alta para casa. O seu irmão recebeu alta que horas? Oito horas da manhã. Está lá dentro até agora? Até agora. Cheguei aqui, era duas horas para tirar e ir lá. Até agora, não consegui nem subir, porque meu irmão está lá, não consegue. E eu não consigo tirar e ir lá até agora. Eu pedi informação, disse que é porque a maioria dos funcionários está de greve, não está tendo maquinista, não sei por quê. Se a nova OS decidir demitir os funcionários terceirizados, o Estado pode ser responsabilizado a pagar os acertos trabalhistas. No mês passado, a Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de 27 milhões de reais do Estado para pagamento da dívida e também do mês de novembro. A Secretaria Estadual de Saúde disse que vai pagar o que deve até o final do ano e que a nova OS vai atuar no máximo por seis meses, até que um edital de chamamento seja aberto para decidir quem assume a gestão. A OS, que vai administrar o Hugo, vai receber mais de 20 milhões de reais por mês para realizar o serviço. O marido dessa mulher, que não quis aparecer, passou por cirurgia e precisa ser transferido para o CRER. Já são 14 dias esperando e acompanhando de perto a situação de outras pessoas. Não tem roupa de cama, não tem banho, entendeu? É isso aí. E eu, como se diz assim, e está muito devagar essa transferência, eu estou achando muito devagar.